A Associação Xande Matias acaba de ganhar uma creche para crianças dos 0 aos 3 anos de idade e que vai servir à população mais carenciada do sal, bem como uma viatura minibus Toyota Yass, oferta da cooperação portuguesa. Os equipamentos foram entregues ao Centro Comunitário de Xande Matias pelo embaixador de Portugal que se encontra de visita à Ilha do Sal. Numa cerimónia simbólica que decorreu no Centro Comunitário de Xande Matias, a presidente da associação recebeu das mãos do embaixador de Portugal as chaves da viatura oferecida pela cooperação portuguesa e foi oficialmente inaugurada creche social Crescer Saudável com capacidade para acolher diariamente 30 crianças dos 0 aos 3 anos de idade. Arminda Lopes, a presidente da associação, fala da importância desses dois equipamentos sociais. É uma necessidade sentida pela população do sal, tendo em conta que temos estudos que nos mostram que a Ilha do Sal é uma das ilhas onde tem carência de equipamentos sociais de apoio à família, é nesse sentido que nós idealizamos o projeto Crescer Saudável que hoje recebemos também das mãos do senhor embaixador de Portugal que financiou o projeto na íntegra. E quem vão ser os beneficiários dessa creche na medida que só, portanto, há um número limitado de crianças? Pois, há um número limitado de crianças por causa do espaço, são duas salas e também temos que dar assistência a essas crianças de uma forma que exigem, porque crianças mais de mais tenredade exigem mais cuidados. E agora falemos da viatura, qual é o apoio que irá dar a associação? A viatura realmente vai também trazer sempre uma mais-valia para a associação, tendo em conta que em 2005 tínhamos adquirido uma nova viatura que durou 19 anos ao serviço da Ilha do Sal, porque a viatura não só trabalhava para a comunidade de San Mateus, mas estava em todas as áreas onde nós entendemos e precisava dar uma resposta. A entrega simbólica da creche, bem como da viatura, tiveram lugar no Centro Comunitário de San Mateus. E a cerimória foi presidida pelo Embaixador de Portugal em Cabo Verde e pelo Presidente da Câmara, Júlio Lopes. E a cerimória foi presidida pela Câmara, Júlio Lopes.